Faltam cinco dias. Não quero ver ninguém parar daqui. Vamos trabalhar? Um túnel. Trabalho nenhum. Sem violência, do jeito que você gosta. A gente casa, abre um buraco bem embaixo do cofre, pega grana. A gente tá fazendo um negócio da China. Tamo trocando terra por grama sintética. Aí tá bom. Isso aí que te assustenta a terra. Eles abriram um buraco bem na parte que as câmeras não pegam. O senhor nem desconfiou que o banco central estava sendo assaltado. Me assustou tudo escorado. Até ar-condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando pista em São Paulo. Adeus, hein? Tamo junto, hein? Tamo de ricos. Adeus, senhor. Mas quem é essa gente? Vamos combinar uma coisa aqui? Eu mando. Vocês obedecem. Sou a mulher do barão. Essas horas me dá um orgulho de ser brasileiro. Você pediu demissão? Uma semana que não te muda. Um carro ou imóveis. Porra, rapaz, não pode entrar aí. Escuta isso aqui. Vamos começar a cair muito dinheiro. E pouco tempo. Uma pequena redistribuição de rena. E pouco tempo. Vamos começar a cair muito dinheiro. 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 Vamos começar a cair muito dinheiro.